JAN CREMONA JAN CREMONA JAN CREMONA JAN CREMONA JAN CREMONA JAN CREMONA O Tozé e o... e o... e o... e o Tinho. Pra... Pra já! Cantar uma música rapidamente assim pra gente, até eu fazer a primeira pergunta, porque já começou a verificar. Já será verificado. Sozinho, mas não sozinho. Canta! 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 Eu sou um alien, eu sou um legal alien. Eu sou um inglês do New York. Eu sou um alien, eu sou um legal alien. Eu sou um inglês do New York. Mãez, make a man, as someone said Then he's a hero of the day Takes a man to suffer, ignorance and smile Be yourself, no matter what they say Oh, I'm an alien, I'm a legal alien I'm an English man in New York Oh, I'm an alien, I'm a legal alien I'm an English man in New York Mother's in propriety, can lead to notoriety You could end up as the only one Gentleness and sobriety Our errand in society And I'm a candle that's brighter than the sun E agora vamos ver o já chorar Porque o João está a tatuar Olha a cara do menino Ele precisa de um abraço Olha a cara de cansaço Vai pedi-lo ao Roberto Oh, pa Olha a cara There's more than combat gear to make amends It's more than a license for a gun Confront your enemies, avoid them while you can A gentleman can walk but never run Vai If man is making man and someone stay Then he's the hero of the day It takes a man to suffer ignorance and smile Be yourself, no matter what they say Oh, I'm an alien, I'm a legal alien I'm an English man in New York Verifica, verifica Oh, oh I'm an alien I'm a legal alien I'm an English man in New York Alguém liga o Instagram me dizer que o G é é legítimo I'm an alien I'm a legal alien I'm an English man in New York Não chora não Oh, oh I'm an alien I'm a legal alien I'm an English man in New York Sensacional, sensacional Ô, José, é uma pergunta muito básica E acho que uma resposta básica também Porque foi uma coisa rápida E esse concurso Minigot Talent Vocês entraram com uma humildade tremenda, não é? E esperavam chegar até onde chegaram ou não? Sejam sinceros Olha, da minha parte, muito honestamente É porque foram muitos concorrentes, não é? Eu já conhecia o Hélder e vim também nas outras lives, obviamente, não é? Conheci ao Tingo das lives, não pessoalmente Opa, e realmente entrei Como ela tinha falado no meu Deus, ok, vamos Já que estamos aqui, olha Ok, não há nada melhor para já, para fazer e não Exatamente E vocês viram E assistiram a isso Eu só fiz o live convosco Com um áudio, digamos, bom Ou melhorado Na final Pronto, já que cheguei lá Achei que devia ter um bocadinho mais de brilho nisso Porque eu estava só mesmo no número de participar E curtir e conhecer a Malta E que as pessoas me conhecessem a mim E é porque estas lives trouxeram muita coisa Conheci o João Conheci o Tinho Conheci a Iluna Conheci imensa gente E foi mais À base disso, percebes À base da partilha À base de conhecer pessoas novas Que entrei no minigote de talento E o Tinho? Sinceramente A turma ganhou O anterior, não foi? Não, foi em Rita Foi em Rita Foi em segundo lugar É verdade É, os manos ficaram em segundo lugar Os manos ficaram em segundo lugar Os manos ficaram em segundo lugar Você esperava, Tinho? Sinceramente, sinceramente Não Eu fui sempre também numa de aproveitar o momento Porque como disse o Tosei bem Era o engagement Era aproveitar Para dar a conhecer também Um pouco quem era o Tinho Um pouco do meu trabalho E fui pronto De gala para gala Consegui chegar à final, felizmente Mas havia muito talento Que ficou para trás E pá Eu sinceramente Não sei como é que cheguei lá Mas agradeço a quem votou E quem esteve lá e apoiou E esteve sempre para ver as lives E isso tudo E tiveram um prêmio sensacional Que foi a gravação do videoclipe Também já tem a música preparada Ou ainda não Olha, eu na altura Desculpe-me interromper Fiz a proposta ao Tinho De um tema que eu estava a compor Que ainda estava a meio E depois de ouvir Eu tinha que cantar E ouvir com mais tempo E com mais calma Achei que aquilo ficava mesmo bem Partilhado entre nós os dois E ele já tem lá o tema E ele já tem lá o tema Estamos a trabalhar o tema A partida não há de tardar muito Para o acabar Mas claro que queremos fazer Uma coisa em condições Que é para depois corresponder Também ao videoclipe Que vai ser feito Já que vamos fazer isso De forma profissional A nível de imagem Também temos que manter As coisas profissionais A nível de áudio De composição e tudo mais E pretende lançar isso Para quando? Para esse ano ainda? Ou não? Eu gostava que sim Até porque Como eu em setembro No final de setembro Vou lançar o meu primeiro single Mais a sério Digamos Ou com mais seriedade A abordar o assunto em si Não é? O lançamento de singles Música no geral Gostava de lançar A colaboração que eu tinha Ainda este ano Na sequência do lançamento Do meu single Percebes? Que era para levar as coisas Um bocado a aí Como se costuma dizer E mostrar à malta Que estamos cá todos Não é? Não só da minha parte Mas estamos cá Imensos músicos Imensos cantores Qual é o estilo de música Que vocês gostariam de gravar? Começa tu o que eu tenho que pensar É assim Eu sinceramente Eu gostava de fazer Um trabalho bastante amplo Porque eu não me identifico Num só estilo Eu acho que tenho Eu gosto um bocadinho de tudo E então É isso que eu quero Tipo Mostrar Essa mensagem Que eu quero passar Também às pessoas Que Aquela cena do estereótipo Ah Tu devias fazer isto Porque é mais a tua coisa Não Tipo Se tu te identificas Com várias coisas Por que não teres Um trabalho Um trabalho discográfico Em que tu mostras Um bocadinho da tua vertente Nessas coisas todas Então A meu ver Pelo menos também Tenho trabalhado um bocado Nesse sentido É de Fazer algo Dentro de um bocadinho De cada estilo Que goste E com que me identifico Exatamente E não muito Poucas pessoas Se calhar Às vezes esperam Um bocadinho Que Porque o tim É isso É isso O tim é um bocadinho De tudo Onde tem que cantar Uma música assim Brasileira Os dois juntos Acho que sim É um desafio Tá bem Sabe Alguma coisa Tipo sei lá Se é Jorge Ou o trem das 11 Só o trem das 11 Tem pode ser Já Bora Começou ou tu? Pode começar aqui Mas eu não posso ficar Não posso ficar Nem mais um minuto Com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jassana Se eu perder esse trem Que sai agora Às 11 horas Só amanhã De manhã Vai, Tim Não posso ficar Nem mais um minuto Com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jassana Se eu perder esse trem Que sai agora Às 11 horas Só amanhã De manhã E além disso Mulher Tem outras coisas Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Sou um filho único Tenho minha casa Só pra olhar Só pra olhar Paz, 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 paz Paz, carigodum Paz, carigodum Paz, carigodum Eu não posso ficar Não posso ficar Nem mais um minuto Com você Canta aí Canta aí, Jean Sinto muito amor Mas não pode ser Canta pro Roberto Moro em Portugal Sou veneiro comboio Que sai agora Às 17h30 Só amanhã De manhã Além disso, Jean É Tem outras coisas Diz aqui Você tem que pensar No que vai tatuar Vamos lá Sou um filho único Tenho minha casa Pra olhar Vamos fazer um teste O pessoal não estuda Canta, vai lá Sou filho único Paz, carigodum Tenho minha casa Pra olhar Vamos fazer agora Faz, 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 faz Paz, carigodum Faz, carigodum Faz, carigodum Outra vez É tudo assim Faz, 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 faz Faz, carigodum Faz, carigodum Faz, carigodum Mas eu não posso ficar Não posso ficar Sensacional, gente Que espetáculo Como é que estamos de espetáculo Agenda Olha, felizmente E também A custa do que aconteceu Nos lives Do pessoal conhecer mais E ter um bocadinho mais Isso é muito bom De visibilidade Para outras zonas Tenho tido as suas zonas Todas preenchidas De quinta a domingo Tem acontecido E eu estou muito feliz por isso Porque como tu tens uma ideia E grande parte do pessoal Que agora me conhece Já há mais tempo Tem ideia Eu estava muito habituado A fazer concertos Quase o ano todo Exatamente E de repente ficar um ano Em casa parado Para mim foi miserável E a pior coisa Podia acontecer E agora ter concertos E poder ter mais tempo Também para mim Porque o bom De ter parado isto Foi eu sair da parte Do piloto automático E dedicar-me a mim Mas poder agora Continuar a fazer os concertos Um bocadinho mais Dentro do meu contexto Dentro daquilo que eu quero fazer mesmo E tenho tido bastante sorte Tenho tido bastante trabalho E tenho conhecido Não é? Imensa malta Inclusive tu Não é? A gente conheceu-se Através dos lives A malta dos anjos de demónios O Bruno já tinha conhecido O Bruno também foi Através das redes sociais Não na pandemia Mas através das redes sociais E o João A Margarida Toda a gente Tem sido incrível E temos tido uma partilha Muito boa Que é isso que é o essencial Porque a música é partilha A música não é egoísmo A música é partilha E é isso que acontece A nível de concertos A nível de interação É tudo É isso que acontece E assim Tenha pensado alguma coisinha? Olha Sinceramente Eu estava A trabalhar numa pizzaria Ok Desde que Pronto Este segundo confinamento apareceu Porque também Como o José Estava habituado A ter praticamente Os fins de semana Todos preenchidos Normalmente Quinta a domingo Lá pelo Alentejo E quando veio o confinamento Também Foi aquela Aqueles Aquela pausa Digamos assim Que eu precisava Para Fazer uma introspeção E pensar Realmente Este é o caminho Que quero seguir Este tipo de espetáculos Que quero fazer daqui para a frente Aproveitei também Descansei a voz Que andava um bocado cansado E Saí da pizzaria Há cerca de mais ou menos Três, quatro semanas E voltei a fazer uma coisa Que não tinha Pronto Vida para fazer Exatamente Que era Tocar na rua Voltei a tocar na rua E Sinceramente Tipo É Eu costumo chamar A minha terapia É a minha terapia E os vós contatos Olha Da minha parte Instagram Para os app Freitas Treze Treze Números ordinais Um e três No Facebook igual O mesmo nome É pá O contato já não vou deixar agora Agora deixe fotinho Diz lá o teu contato Mas posso dar o meu número de telefone Se quiser Meninas apontem Não, mas é o dele Então No Instagram é Tinho underscore Pinho Twitter Salvo e Rasca é Tin Pinho Tudo junto Facebook é Tin Pinho Youtube é Tin Pinho No Google é Tin Pinho E o Tinder E o Tinder O Tinder Não sei se tem João Alba Soltar João Nova Guerra Tattoo João Nova Guerra Tattoo Página de Insta e Facebook Aqui no Porto Não, em Averro Em Averro A ver A loja fica onde? A loja vai abrir agora Breve Entre setembro e outubro Uma loja grande Eu e um amigo In Averro In Averro mesmo In Averro mesmo Ok Instagram Instagram é João Nova Guerra Tattoo João Nova Guerra Tattoo João Nova Guerra Tattoo É simplesmente sensacional Eu vou mostrar a vocês De perto agora Que ele vai dar Aquele talento Que agora Que é para eu mostrar Que Instagram A partir de agora É só basta Vocês me verificarem Eu posso levantar? Deixa eu só pôr aí uma coisa Posso Com uma tatuagem Que ficou Com fundo musical O fundo musical Eu vou encerrando Esse programa de hoje Mostrando a vocês Que o Instagram Ainda não me verificou Mas eu já estou verificado É, exatamente Já estou verificado Olha Veja Estou completamente Verificado Portanto Um beijo a vocês Muito obrigado Pela presença de vocês todos João Obrigado 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 Eu estou aqui Verificado Junto com vocês A semana que vem tem mais E para lá Timbum Gian Camona Rebora 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 Rebora